Pior parte do relacionamento é a saudade de ser solteiro. Não é não. A pior parte do relacionamento é o medo de ser pai antes da hora, cara. Cada menstruação atrasada é uma loucura na cabeça do cara. É verdade. Nada é mais coisado do que um homem doido por Jesus. Um homem quando é doido por Jesus, apegado em Jesus, apegado em religião. Sabe qual é essa hora? É a hora que ele descobre a menstruação atrasada da mulher. Ele fica apegado por Deus, que é uma beleza. Deus me livre. Fica. Não tem ateu em queda de avião, nem barata voando, nem uma menstruação. Só tem uma palavra que tira o desespero desse homem. Qual é a palavra? Descer. Isso aí até eu também tenho, meu amigo. Mesmo sem namorar. E vou lhe dizer, a mulher é pior, viu? O desespero da mulher é tão grande que ela tem medo duplo. O medo de ter filho antes da hora, que a mulher tem medo. E o segundo é que o filho nasça com a cara do pai aqui, ó. Ela morre de medo. Ah, meu amigo. Agora eu fiquei com medo triplo. Medo triplo? O medo triplo é o medo do menino nascer antes da hora, dele vir com a cara do pai, e o jeito do avô. Do avô? Imagina o menino nascer antes da hora, ele diz assim, quem é você? Você que pensava fosse outra pessoa. Doutor, não bate em mim, não, senão eu vou morrer. Nada dá mais alívio do que dar um fim a esse vídeo espírita. É verdade. Quer ver? Deixa eu ver. Ai, não tem ninguém pra ter dessa jorca. Já vou. Alô? Alô? Quem é? Severina? Grande merda, viu? Não, 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 não falei nada, não, nada não, minha filha. Passou mal. Mas qual é a novidade? Todo mundo sabe que tudo sabe passar roupa. Ah, passou mal de verdade? Minha filha, mas o que é que você teve? Esqueceu. Tá bom, tá bom, Severina. Já sei, tu não vem trabalhar hoje, né? Tá certo, tá certo. Boinha. Boinha, chegamos. Ô, meu Deus. Rony, isso. Isso. Rony Valdo. Rony Valdo acertou. Acertou. Acertou meu nome. Sete, Boinha. Rony. Jogia o passe. Boinha, Jogia o passe. Vocês vieram de mudança pra cá, hein? Ah, se fosse, Boinha. Nós viemos com fome. Fome, roda de milho. E aquele horror de milho que vocês levaram de massa de milho? Ô, Boinha, o mimeou, o gás acabou. A gente até tentou fingir que a massa crua era farinha, mas não deu certo, não. A gente tá com fome, a gente quer comer, Boinha. Ah, meu Deus, meus netinhos, querido. Olha, eu vou lá na Copa preparar alguma coisa pra vocês. Ô, Boinha, vai de que for. Aproveitar que a pirangueira da Severina não vem hoje trabalhar. Vai lá, vai lá. Comidinha, né, pai? É muito mais doido, né? De fome, mano. Ixi, na hora que a gente senta, chega gente. Não, não, não. Ô, atende lá, Coelho. Não, 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 não. Você é o mais novo. Não vou, meu irmão. Respeite seu irmão, sou o mais velho. Não, não é você, não. Ué, vamos na sorte. Bora. Pau, ímpar. Ímpar. Pá. Um, dois, 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 e já. Aí eu perdo. Vai. Toda vida eu perdo. Toda vida eu perdo.